Estudantes, você vai fazer o Enem esse ano? Então fica atento, que o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio começa hoje. Deixa eu ajudar os nossos telespectadores com esse telão. Que é o seguinte, os interessados têm até o dia 21 para acessar a página do participante no site do Inep. As provas vão acontecer em dois domingos de novembro, nos dias 13 e 20. Tanto para quem optar pela versão impressa, quanto a versão digital do exame. Enem, todos os detalhes você confere no site do sbtnews.com.br, nosso portal de notícias. Super recomendo fazer o Enem. Por que, mineirinho? Porque eu fiz o Enem, não tinha condições de pagar a faculdade, estudei graças ao ProUni. E eu estava lembrando ontem, eu era um aluno mediano na escola, não era dos mais nerds inteligentes. Eu acabei me dando bem na vida, tem que aproveitar as oportunidades. Como eles falam, oportunidade é um cavalo selado, passa uma vez, você pula e vai embora, porque às vezes não vai passar de novo. Então vai lá, faz a inscrição, boa prova para você.